Vai menino Pronto Ei, tá aí Iluminação Há muito tempo Eu queria ser Su Que demorou Mas chegou E minha vida É a cara da favela Sucesso Você começa ou não? Já passou Não, você vai em mim Não, não, não Não, não Não, não Espera aí Vai É 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